A proposta inicial da exposição na Outra Margem, o Rio Paraíba do Sul, é mostrar, principalmente para as pessoas que vivem aqui na região, da paisagem do Vale do Paraíba, e da importância desse rio que moldou desde o início da ocupação humana, na própria formação do Vale, para essas pessoas, e mostrar essa importância do rio, o protagonismo do rio, tanto nas questões ambientais, geográficas, e também na parte cultural, que o próprio rio permite o desenvolvimento da cultura, e está intimamente ligado à vida das pessoas. A gente pensou que esse projeto cenográfico poderia dar conta de convidar as pessoas a uma viagem por esse rio Paraíba do Sul, reconhecendo toda a sua paisagem e tudo que se constrói e aparece no decorrer dessa paisagem. Para desenvolver a exposição em cima do Rio Paraíba do Sul, a gente ficou pensando muito no pessoal que morava no entorno, e nesse contraste desse desenvolvimento que teve o Vale do Paraíba, e mesmo assim ele é um foco de resistência cultural, além dos piracuaras, você tem um jogo muito forte, todas as festas e tradição, a história do barro. Música Música